Fala pessoal, deixa eu dar uma alinhada aqui, um quadrado bonitinho É, vamos começar o vídeo, tá certo? Todos os dias, às 20 horas, estou ao vivo fazendo live, operando ao vivo Tentando buscar, tentando não, eu vou buscar, tá certo? Esse 1 milhão de dólares, tá beleza? Já estamos aí há alguns dias, acompanha, tá certo? Vou deixar o link bem aqui pra você que não está acompanhando ainda Estou fazendo ao vivo, vamos lá pro vídeo Cara, é, o que aconteceu, é, hoje, nesse dia que eu estou gravando aqui Dia 7 de junho de 2024 Fazem exatamente 7 meses que não uso redes sociais Quais são as redes sociais? Instagram, é, TikTok, é, Kawai, deixa eu ver se tem mais um outro Facebook, tá certo? Facebook deixei recentemente agora, aí fazer um mês, mas vai estar perto de um mês já Mas porque eu usava o Facebook? Eu estava usando o Facebook pra vendas, compras, tá, etc, beleza? Ainda estava usando essa parada aí pra isso Mas só que agora eu resolvi deixar de lado que eu estou com bastante ocupações com detrades e tal, etc, outras coisas, beleza? Tá dando pra girar a grana bacaninha e entre outros comércios também que está automatizado Então, larguei ela e agora estou completamente livre, 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 livre Então, o que eu quero dizer pra vocês? Qual foi a diferença de ter deixado essas quatro redes sociais aí que são vídeos totalmente curtos, né? Que você fica no infinito, tan, 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 infinitão, né? TikTok, Kawaii, falei, né? Instagram e... Facebook, beleza? Cara, a minha ansiedade na época, ela veio por causa dessas quatro plataformas Estou usando o YouTube, estou gravando meus vídeos aqui, só faço apenas postar, entendeu? Aí, geralmente, nem tem edição, como vocês verem, é tudo naturalzão, tá, etc E faço postar ali, entendeu? E, pá, já era Aí, uma vez no dia ali que eu dou uma entradinha de leve, beleza? Mas, com as horas contadas, pra não ficar muito tempo Porque lá também tem a tentação de... Como é que eu posso dizer pra ti, cara? Deixa eu ver aqui É... Distrair Lá tem a distração dos vídeos curtos, que são shorts, entendeu? Então, eu tenho pra dizer pra ti aqui agora, cara Primeiro lugar Qualidade de vida estou tendo, certo? Qualidade de vida Antigamente você não me via assim, não, cara Assim... Animado, semblante... Entendeu? Autoestima, tal Vontade de viver Entendeu? Não, não, não Não tinha isso aí, não, cara Entrei numa ansia Não foi nem tanta depressão A depressão foi muito pouca A depressão não... Como é passado, né? Eu não... A depressão não tive A maior ansiedade A ansiedade foi cruel mesmo Quase que... Que cheguei no... No fundo do poço mesmo Por causa da ansiedade Não tínhamos controles, tal E etc Mental Tava um lixo minha mente E graças a Deus Hoje estou bastante bem Por esses sete meses sem Eu senti bastante diferença Bastante... É... Como é que se diz? Qualidade de vida É... Vivendo mais, cara É... Eles são bastantes, cara Eles são bastantes... É... Lixo, tá entendendo, cara? Você tá aqui e aí... Fica... Um... Dois... Aí passou Aí não gostou Tu passa rápido Tan, 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 tan Quando você vai se dar de conta, cara Você tem que passar dali Uma horinha rapidinho Duas, três, quatro, cinco Eu passava em torno de nove horas À onze horas por dia Pra você ter uma noção E na época Eu criava conteúdos Entendeu? Criava conteúdos Aí dia rever o vídeo que eu fiz Fazer corte Naquele tempo Eu não fazia brutão aqui Que nem tava aqui não Eu vou fazer tudo Uma edição bem top Aí fora isso Quando eu ia Quando eu ia Tirava meu foco De... De... É... É... O vídeo curto Ele deixa você meio... Ele meio não Ele deixa você fora do foco Ele mexe com a sociedade Entendeu? E deixa você... Se torna você preguiçoso Entendeu? Então Quando eu ia fazer um vídeo É... Daqui a pouquinho Eu vou fazer Vou dar uma olhadinha aqui Aí opa É... Daqui a pouquinho Não, daqui a pouquinho Falta tantos minutos ainda Tan Ah... Daqui a pouco Mas tá Tan E eu passava o dia todo Nessa parada, cara Entendeu? Então, cara Destruiu a minha vida, cara E fora também Na época Os hate, mano Tá entendendo? Os hate Coisa que A minha cabeça ainda era muito novinha Pra rede social Hoje o cara me escolhendo Não tô nem aí Nem ligo Nem nada Pra mim Melhor ainda Porque dá enganjamento Sacou? Então Os vídeos curtos Se saem Enquanto é tempo Você que passa muito tempo Na rede social Tá certo? Eu sei que É muito difícil Mas Hoje eu bato no peito E consegui, cara Consegui Consegui sair Desse montante de lixo Que isso aí É um montante de lixo As pessoas Gravam os vídeos curtos Pra atrair a sua atenção ali O algoritmo Sabe o que você quer O algoritmo É muito inteligente Entendeu? Se você assistir um vídeo Que gostou Dois, três Ele vai empurrar Dez, quinze, vinte E menos espera Você tá ali Que nem Um debilóide Entendeu? O dia todinho Aí depois São vários sentimentos Que criam Também Ansiedade E depressão Cara Já sacou? Presta atenção O que eu vou falar agora Você tá aqui Entendeu? Aí depois Tá O emocional Né? Aquele vídeo triste Aí depois Aí depois Triste Aí de novo Aí depois Triste Entendeu? Então fica nessa emoção O nosso cérebro Ele não é programado Pra ficar nesse pico Automaticamente Direto Entendeu? É Alegria Tristeza Alegria Tristeza Alegria Tristeza Ele vai Dar uma hora Que vai dar Uma pancada Na sua Cabeça Na sua Mente Que você vai ficar Com ansiedade Escuta o que eu tô dizendo Faça um teste De 30 dias Sem nenhuma Dessas redes sociais Eu sei Que é difícil Eu sei Que você Agora deve estar Se perguntando Não Jamais Eu vou deixar Beleza Tudo bem Segue em frente Segue em frente Entendeu? Pra você Eu já passei Passei já Pelo sombrio Cara Entendeu? Eu porque Eu sou um cara Muito inteligente Entendeu? Eu me torno Sou um cara Muito inteligente Quando eu tô Vendo que o negócio Tá apertando ali Opa Tem alguma coisa Errada Tem alguma coisa Que tem que consertar Aqui Que eu não tô legal Não tô assim Entendeu? Eu sou tipo Meu próprio doutor Tá entendendo? Tipo meu próprio doutor Eu nunca fui em médico É difícil ser em médico Tá certo? Mas Eu sou o tipo Meu próprio doutor Entendeu? Então Nesse tempo Que eu tive ansiedade Eu não tive como Eu mesmo Como é que se diz Minha aula de identificar Eu sabia que tinha Alguma coisa errada Aí foi onde eu procurei O psicólogo Me internei E tal E etc E as coisas Começaram a entrenar De novo Entendeu? Depois mandaram E depois mandaram Tomar remédio E etc Que eu já falei Em outros vídeos Eu acompanho Outros vídeos E eu disse Não vou tomar remédio Entendeu? Comigo mesmo E a doutora Não vai tomar remédio Tá Tá Hum Bom Dizendo mais Só que eu não E hoje Graças a Deus Não tomo remédio Nem nada E hoje Estou curado 98% De vez Quando eu dou um Dia ali Duas vezes Não olho muito E cara Vídeos curtos Nem pensar Tá certo? Vídeos curtos Nem pensar Então Essa é a estratégia Dos vídeos curtos Entendeu? Quanto mais gente Usou fluindo Entendeu? Vídeo longo Vídeo curtos Mas os curtos São mais piores Cara São totalmente lixo Entendeu? Então Quanto mais você Consolver Vídeo curto Mais Os donos Das plataformas Vão ficar Bilionário Multibilionário Entendeu? E assim por diante Entendeu? Então Abram suas cabeças É legal É Aquele momento Distração Diversão Mas com o tempo Ele vai criando Um vício Entendeu? O seu cérebro Tá tão acostumado Com aquilo Que você passa ali Dois minutinhos Dá nem a vez Um minutinho Nem direito Dois minutinhos Você já Opa Vai lá Entendeu? Como é que é Por uma parte Tem um lado bom E tem um lado ruim Dessa tecnologia Que estamos vivendo Hoje Em dia Que você sabendo Usar essa ferramenta Pra o Pra o bem Entendeu? É Pra o lado Pro Pra o Né O lado ruim O lado bom Você vai usufruir Muito bem Dela sim Com certeza Tá certo? Então Então Resumindo Tudo isso Isso aqui Deixava Deixava de curtir Deixava de curtir Uma parada A ansiedade Era tão grande A ansiedade Cara Que eu deixava de curtir Um Que nem vocês viram O vídeo Vídeo passado Aí Os vídeos passados Tá recente ainda Eu fui pra um banho Aqui no Maranhão Um banho Os brejos Eu deixava de curtir Cara Um domingão Ali Um lazer E tal Pra gravar Os detalhes Por detalhes Que ninguém Tava nem aí Pra você Entendeu? Cara Então Cara Hoje em dia Eu pego aqui Me expresso Entendeu? Aqui Eu ligo a câmera E tal E já era Beleza? Pro vídeo não ficar Muito longão Cara Tô muito bem Entendeu? Já sete meses Sem Sem Essas redes sociais Faz Muita gente Que sabe Que eu tô tendo Youtube E tal Faz o Kawai Faz o Tik Tok Que vai estourar Não tô com intenção De estourar Estou apenas registrando O meu dia a dia Estou registrando Os meus detrades E tal E tal Só isso Entendeu? Eu sei Eu já passei Pela 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 escuridão Eu sei como é que funciona Essas redes sociais Eu sei como funcionam Os algoritmos Entendeu? Então Tenham Muito Cuidado Porque a saúde mental De vocês É muito Importante E o principal Não se distraia Cara Não se distraia Porque Quando você No momento Que tá Mesmo assim Já passando Já de 3 5 horas 5 horas 6 horas 6 horas Com vídeos curtos E etc Em redes sociais Cara Você perde o foco Você não alcança mais O seu objetivo Que era coisa Que eu não estava Alcançando mais Você também Perde o foco Não alcança o objetivo Você cria Ansiedade Depressão Uma porra toda Porque você fica Comparando A sua vida Com as dos outros Tá entendendo? A vida de fulano Tá legal A vida de fulano Esse crano Tá massa Mas Não deixa de passar De uma ilusão Entendeu? De 10 Ali Um Não se salva Tá entendendo? Que é a vida Verdadeira Aí você fica Se comparando Com outra pessoa Aí você vai ficando Triste Triste Entendeu? Então Sua realidade é uma A realidade de outra É outra É outra E na internet Você é o que você quiser Entendeu? Se você quer ser rico Você quer ser pobre Você quer ser multibilionário Você que faz o seu personagem Sacou cara? Por isso que ninguém Me acompanha muito aqui Porque aqui É vida real Cara O que eu posto aqui É vida real É coisa que as pessoas Não querem ver São mínimas pessoas Que querem ver Vida real Tá certo? Então tenham muito cuidado Porque essas redes sociais Elas veio pra destruir O ser humano E deixar Elas totalmente Debiloid Olhando O máximo Para as Redes sociais Beleza? Não se distraiam Pelo amor de Deus Tá certo? Siga seu objetivo Siga o seu foco E mete marcha Pra finalizar o vídeo aqui É a maratona do milhão Cara Pra você ter uma ideia De como eu estava Tão Na ansiedade Aguda Cara Agudíssima Entendeu? Ficava aqui assim Parecia um drogado E tal E de fitinha Mede E das coisas E tal E pá E etc Entendeu? Cara Pra você ter uma noção Do que eu passei Do que eu passei Entendeu? Tô contando aqui Porque eu espero Ajudar muitas pessoas Eu perdi as contas Das maratonas De um milhão Que eu tava querendo fazer Cara Perdi as contas Da maratona E hoje Graças a Deus Graças a Deus Estou até aqui Com os papéis Quem me acompanha Sabe que eu anoto aqui E tem uma planilha também E hoje Graças a Deus Cara Eu não conseguia chegar Nós estamos indo Para o décimo Segundo dia Tá certo? Décimo segundo dia Eu não conseguia chegar Nem seis dias Cara Nem cinco dias Eu não conseguia chegar Beleza? Não conseguia chegar Pra você ver Como estava tão A minha cabeça Louca Entendeu? Porque eu tenho Muita assertividade Nessa parada Entendeu? Nessa profissão E eu chamo profissão Porque eu levei Como profissão mesmo É seguir gerenciamento E tal Entendeu? É melhor do que Trabalhado pesado E saindo positivo no mês É o que vale É o que importa Beleza? Então não ligo Para comentários negativos Nem nada Eu sei o que eu estou fazendo E já era E cara Quando chegava Mais ou menos Quinto dia Quarto dia Quinto Isso eu na época Essa daqui Que vocês estão vendo É dois por cento Dois por cento Na época Que eu Estava operando Era cinco por cento A dez por cento Tá altíssimo Cara Altíssimo Imagina a minha ansiedade Como é que ficava Mais ainda Cara Entendeu? Isso tudo por conta Do consumo De redes sociais De vídeos curtos Estou falando A minha versão A sua versão Não sei Falando a minha Beleza? E cara Cara Uma ansiedade tão grande Tão grande Tão grande Que eu não conseguia Bater nem Minhas próprias metas Não conseguia Nem mesmo Arrumar a casa Não conseguia Nem mesmo Fazer as coisas direito Saia tudo Do meu foco É isso que eu quero dizer Para você Saia tudo Do meu foco Entendeu? Não consegui os meus objetivos Tá certo? Hoje Apenas eu Bato a minha meta Tô Etc Desliguei Sei lá Entendeu? O meu celular É apenas Para trabalho Entendeu? Às vezes perdida Tô dando uma olhada Lá no zap Porque tem que falar Com a família Tem que falar Com amigos Estavam Beleza Mas ali Não muito constante Estou com outra Também aqui Que tem a duração De dois meses Essa aqui É o que eu tô fazendo O teste Tá certo? Dez por cento Cara Isso aqui é um spoiler Beleza Isso aqui é in off Entendeu? Eu tô tentando buscar Aqui em dois meses Eu creio que três meses Doze mil reais Tá certo? Junho Julho Tentando buscar Aqui doze mil reais Dá pra ver aqui Que fica o contrário Na câmera Beleza? Acho que um mês e meio Por aí Seguindo todas as regras Hoje Quando eu perco A minha porcentagem Eu aceito Bacaninha Etc Beleza? Hoje eu sei o controlar O seu Se eu me controlar Antigamente Por causa dessas porcaria Eu não sabia Me controlar Beleza? Então hoje Eu Pra finalizar o vídeo Aqui pra vocês Que eu apenas penso aqui O que é que eu vou repassar Pra vocês Entendeu? Aqui não tem roteiro Não tem nada Não tô lendo nada Entendeu? Então Eu passo pra Eu ligo a câmera Aqui e vou falando O que vai vindo do fundo Do meu coração As minhas experiências Que eu já passei Em minha vida Pra vocês Pra vocês aqui Ajudar o máximo De pessoas Então Não pretendo Voltar pra Instagram Às vezes eu chego Nos lugares Tem Instagram Que hoje os contatos Não é mais Me desce o WhatsApp Tem Instagram Não tenho Não uso Redes sociais Nenhuma Só apenas O Youtube Pra criar conteúdo E etc Somente essas paradas Beleza? Então Cara É isso aí Que eu tenho pra dizer Pra vocês Hoje Tô no foco Hoje Tô Em busca de objetivos Tô Tô mesmo assim Andando na linha Certinho Correto Quando eu desligo Terminar esse vídeo Aqui Eu já Pufo Já desligo o celular Não Não deixo ele ligado Não, cara Eu desligo mesmo Entendeu? Eu tenho todos os horários Cara De trabalho De trampo Cara Já em outro papel Sacou? Tem um De manhã Vou fazer isso 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 A tarde Vou fazer isso 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 E a noite Vou fazer isso 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 E assim por diante Beleza Tá hora Eu tenho que dormir Tá hora Entendeu? Então A qualidade de vida Minha Está ótimo Quero dizer pra vocês Cara Que eu estou Ótimo De verdade Mesmo Beleza Então meu Muito obrigado A todos vocês Saúde Vida longa Muita sabedoria Também E que faz parte Da base E muito dinheiro No bolso Que é apenas Um complemento Aí pra nós Tá certo? Então Não Perca o seu foco Não se distraze Com as redes sociais E vá em busca Do seu Objetivo Tá certo? Tchau Tchau E até o próximo vídeo Espero ter ajudado vocês Abrindo mais a mente de vocês Tchau Fui